E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo vou te mostrar como fazer um sorteio pelo PC ou celular, utilizando essa ferramenta aqui. Inclusive, o link tá na descrição e comentários. Então, o primeiro passo é acessar essa ferramenta, como eu falei, o link tá aí embaixo. Já na página principal tem aqui a opção Sortear no Instagram Agora. Ele dá a opção de colocar o seu usuário e e-mail e continuar. Porém, de qualquer forma, você vai ter que entrar com o seu Facebook depois pra ele habilitar o plano grátis. Então, já entre com o Facebook antes que já adianta a coisa. Bom, entrei no meu Facebook. Claro, tem que ser um Facebook vinculado ao Instagram que você tá querendo fazer o sorteio. Então, ele já reconheceu aqui o Tecnodia. E agora, o que eu faço? Eu seleciono a postagem que eu quero realizar o sorteio. Ele faz o sorteio pelos comentários. Então, por exemplo, você colocou lá uma postagem e falou quem comentar aí eu quero, nessa postagem, vai poder ganhar, sei lá, um celular. Ou quem marcar aí um amigo vai poder ganhar um celular. Enfim, um exemplo só. Então, beleza. Eu vou pegar aqui essa postagem aleatória aqui só de exemplo. E como eu falei, pra poder usar o plano grátis aqui, você tem que logar na sua conta do Facebook. Se não, ele não deixa. Beleza. No meu caso, deu tudo certo. Já tá aqui o sorteio grátis. O post que eu selecionei. E agora, eu venho aqui embaixo em continuar com o sorteio. E olha que bacana. Ele mostra aqui os comentários desse post. Tá ali, ó. Comentários carregados. E agora é bem simples. Sortear o ganhador. E aí, ele já exige pra você na contagem agressiva o ganhador. Tá? E tá aí o ganhador. Basicamente, entraria em contato. Enviaria o prêmio. E tá tudo certo. Vocês viram que funciona muito bem, né? Pra fazer um sorteio ao vivo. Então, você pode marcar um dia lá pra fazer o sorteio. E aí, no dia, filma a tela aí do PC. Ou do próprio celular mesmo. E mostra aí quem foi o ganhador do seu sorteio. Beleza? Então, é isso. O link aí embaixo eu fico por aqui. E até o próximo vídeo.